Olha, tá com a postila aqui, ó, o varão. Maravilha. Vamos partindo pra introdução da matéria de Pneumatologia, tá ok? Esse Pneuma é de origem do idioma grego, né? O termo Pneuma é vento, o sopro, tá certo? Que é o equivalente ao Huar do hebraico. Então o Huar do hebraico, referente ao Tínquo Testamento, né? As referências que se faz o Espírito de Deus no Antigo Testamento, utiliza Huar, tá? Quando chega no mundo do grego, do Novo Testamento, ele vai empregar então o Pneuma, tá ok? Pneuma para sopro ou vento. Nós vamos definir melhor isso ao longo da aula, mas só de início. O Espírito Santo é simbolizado como um sopro, como um vento, ou como fogo, ou como água, ou como azeite, da unção, ou numa forma corpórea, como uma pomba, quando foi então visto por aqueles que estavam presentes ao batismo do Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus nem é água, nem é fogo, nem é vento e nem é pomba. Essas são manifestações, são maneiras pelas quais ele se manifesta. Então, essas características dizem respeito a uma atuação, a uma determinada atuação do Espírito Santo de Deus. E aí, quando olhamos para essa matéria, a matéria de Pneumatologia, essa matéria certamente tem que ser uma das mais preciosas para nós, uma das mais preciosas para o nosso contexto. Por quê? Nós sempre temos que ter noção do lugar e do momento em que estamos inseridos. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, uma igreja evangélica pentecostal. Ser pentecostal, o que é? Nós cremos na manifestação presente e contínua do Espírito Santo de Deus. da operação de milagres, está certo? Da atuação constante e presente do Espírito Santo de Deus. Desde antes da criação, porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, ok? Na criação, a interação contínua do Espírito Santo na criação. Pós-criação, todo o período da história humana, a intensa atuação do Espírito Santo de Deus, com diferentes modos. Então, nós temos aí, nas eras pré-pentecostais, vamos colocar assim, antes da grande descida do Espírito Santo, que foi profetizada por Joel e concluída, né? Observada no evento que está registrado em Atos dos Apóstolos. Então, todo o período pré, nós temos um modo de atuação. Mas nós não temos uma ausência de atuação, mas sim um outro modo de atuação. No Pentecostes, nós temos agora uma modificação desta ação, com uma presença muito mais plena, uma ampliação. Não houve um surgimento como se Ele não estivesse presente, como se houvesse uma lacuna. Não, o que há é uma ampliação agora da sua atuação e da sua presença agora, como o profeta falou, inspirado pelo Senhor Deus, que Ele estaria sobre toda a carne. Então, nós temos aí, aqueles que são tempos e morados do Espírito Santo de Deus, nos quais habita, nos quais é selo, tá certo? Da promessa de salvação. Então, o Espírito Santo de Deus é a garantia. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se Ele se move em você, você está vivo, está conectado na vida verdadeira que é Cristo, e você tem a garantia de salvação, de vida eterna. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Agora, sobre as pessoas de modo geral, nós temos, muitas das vezes, uma ação limitadora do Espírito Santo de Deus. Até sobre aqueles que, na verdade, não temem a Deus, blasfemam, às vezes, contra Deus, não aceitam a Palavra de Deus, mas não estão agindo na totalidade da sua malignidade por causa da força contendora do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus contém esta ação total, que será realizada, será levada a cabo, quando, então, Ele liberar, de fato, quando nós vemos aí a manifestação do anticristo na grande tribulação. Aí você vai ver, Satanás, de fato, agir de forma liberal, mas isso é somente quando o Espírito Santo de Deus não conter mais esta ação. Na situação em que estamos, mesmo a situação difícil em que estamos, o Espírito Santo de Deus é uma força que contém a malignidade ainda, contém a total destruição. Então, o Espírito Santo de Deus está presente, e é isso que nós vamos tratar. Ele começa a tratar, aqui na introdução, acerca da importância da matéria, como eu estou fazendo. Nós somos uma igreja pentecostal, Então, nós cremos em uma atuação constante e uma atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. E se em algum contexto, alguma determinada pessoa, ou estudioso, ou catedrático, ou líder religioso, se ele alega que, naquele contexto, não há uma atuação do Espírito Santo com aquele poder e com aqueles sinais, isso não decorre de ausência, isso não decorre de incapacidade por parte do próprio Espírito Santo. Isso não decorre de alguma falta de atenção por parte do próprio Espírito Santo, e sim das pessoas que estão inseridas naquele determinado grupo, ou naquele determinado lugar, ou naquela determinada época. Muitas das vezes, as pessoas se afastam de Deus, se afastam do Espírito Santo de Deus, não buscam de forma devida, da forma correta, e com isso não vêm as operações de maravilhas, não vêm os sinais. Mas, para aqueles que estão imersos no mundo espiritual, e de fato abriram sua vida para Deus, para que o Espírito Santo de Deus seja prioridade para aquele reino, são essas mesmas pessoas que têm testemunhos para contar. São essas mesmas pessoas que têm depoimentos verídicos, não teoria, não, pega aqui, na teologia de fulano de tal, não, compêndio de teologia do alemão, Schroeder, não sei do que, não, não é, é teoria. Ele tem vivências, ele tem experiências, onde o Espírito Santo de Deus trouxe revelações que se cumpriram cabalmente, onde ele orou e o Espírito Santo interferiu na história, trouxe a cura de uma enfermidade, trouxe a solução para um problema, como testemunhos que eu já ouvi, de uma irmã que não tinha mais o que comer, três filhos para alimentar, o marido havia abandonado, e ela num ato misturado, desespero com fé, ela orou a Deus no pote de arroz, e ela começou a derramar arroz na panela, e não pararam de cair arroz mais. Ela encheu, 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 encheu outras panelas, até que ela pôde, pelo menos, ter o suprimento, até que depois, Deus providenciou outras pessoas para trazer outros mantimentos, mas Deus interferiu. E como é que você vai pôr isso num livro de teologia? Como é que você vai pôr isso num manual? Não põe. Isso aí está presente na vida das pessoas, está presente na realidade. O Espírito Santo, ele não está ligado a teorizações, ele está ligado à realidade. O Espírito Santo é dinamis, dinamis de onde vem dinamite, que é onde vem poder para a ação. Então, o Espírito Santo de Deus é ligado à ação. Assim como o movimento pentecostal, na sua base, na sua origem, ele está ligado a uma ação efetiva de Deus. Quando você tem um processo histórico, só você estudar a história da igreja, você vê as grandes reformas, os primeiros grandes grupos que surgiram dessas reformas, Luterana, depois calvinista, diz o Ínglio, os puritanos que vêm aí posterior a calvinista, você tem outros grupos que vão fazer missões, Wesleyanos, começam a instituir as primeiras igrejas na América do Norte, na Europa, já estavam com a reforma, depois partindo para as missões na África, na Ásia, e passado um tempo, entrou numa era de esfriamento, entrou numa era de comodismo, então começou a se crescer teologicamente, no sentido das doutrinas, dos grandes tratados, dos estudos que se faziam, mas o Dínamis havia perdido força, então a igreja se tornou formal, que é a situação da igreja pré-pentecostal, dessa renovação pentecostal, ela havia se tornado muito formal, muito formalista, muito erudita e muito formal, e aí quando você vê as pessoas de fato caem num comodismo, num esfriamento da fé e num culto apenas nominal, então a coisa se tornou muito nominal, as pessoas pertencem a determinado grupo, determinada congregação, mas isso não reflete mais na vida cotidiana, na vida delas, nas vivências, em relação a experiências com Deus, e aí você tem um grupo e olha só como é que surge, as pessoas às vezes se confundem muito, em relação ao pentecostalismo, e é necessário, por isso que eu estou dizendo que essa matéria é importante, especificamente para nós, para nós pentecostais, por quê? Porque é a oportunidade de fazermos um resgate das nossas raízes, é a oportunidade de fazermos um resgate do nosso propósito, por que existimos, por que Deus nos levantou, por que Deus nos impulsionou para essa obra da maneira que nos impulsionou, surgem alguns grupos e aí você tem diferentes grupos congregacionais, batistas, presbiterianos, metodistas, e por aí vai, então você tem diversos grupos, dentro desses grupos começam a surgir algumas pessoas que não estavam mais satisfeitas com o status quo da igreja, do formalismo, dos cultos, de fazer parte de uma lista e tal, eles começaram a entender, estudando a Sagrada Escritura, que havia algo a mais, que eles não estavam vivenciando algumas coisas que eram evidentes na Sagrada Escritura, mas que não se concretizavam na vida, no cotidiano, no dia a dia, aí quando surgiu, começou a surgir os chamados Holiness, os grupos de santificação, que começaram a empregar tudo da Sagrada Escritura na vida, parece isso, parece um tanto absurdo, mas as pessoas começaram a perder essa conexão entre a sua vida, é onde cria-se a dicotomia secular e sagrada, essa dicotomia ela é extremamente perigosa, porque Deus não julga você de forma bipolar, não, eu vou julgar agora o que ele fez na igreja, o que ele fez nos congressos, o que ele fez, não, aqui é o trabalho dele, é a faculdade dele, é o problema dele, eu não mexo nisso aqui, não senhor, não senhor, uma vez que Deus, ele interage em todas as esferas da sua vida, te abençoando na faculdade, na escola, no trabalho, na sua vida particular, em todas as áreas, Deus nos vê como um todo, como um inteiro, então Deus não tem essa visão bipartida, agora muitas das vezes ao longo da história a igreja adotou essa visão bipartida, secular sagrado, é quando no secular a pessoa tinha lá diversas práticas que não batiam com o seu contexto da sua vida no sagrado, na igreja, e aí começou a surgir aquela coisa nominalista, fria, fraca, sem vida, e esses grupos começaram a se destacar disso, começaram a se empenhar em viver a Bíblia, viver a Sagrada Escritura, aí começaram a estudar e aplicar, do estudo e da aplicação veio a busca, começar a estudar, praticar e orar, e buscar, e aí desses movimentos, principalmente partindo dos Wesleyanos, que eram mais abertos a esta espiritualização, a esta busca por santificação, por reavivamento, começou a surgir então as experiências, quando você vai ter o conhecimento sobre o Sêmon, que teve lá a grande manifestação do Pentecostes, e também outros, não me recordo agora, mas na teologia, na teologia, o Sêmona da CPAD, é que eu não vou lembrar o nome, mas tem um outro referencial também, que era um líder importante nessa questão do estudo, do movimento de santificação, e que também teve essa experiência, e viu, pessoas agora, manifestarem um sinal de revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, com evidências em falar em outras línguas, em falar em outras línguas, e aí, meu irmão, você pode discutir, xenolalia, glossolalia, e os termos gregos que você quiser, então, hoje, a grande discussão é nossa, mas, os termos, é glossê, e xenolalia, xenolalia, desrespeito às línguas estrangeiras, e glossê, fala as línguas não compreendidas, tá, aí, você pode discutir, dizer que isso é uma invenção humana, argumentar o quanto você quiser, gaste folha, gaste papel, mas, o que nós vemos na prática, tá certo, são pessoas que são revestidas do Espírito Santo de Deus, e a evidência de que elas são revestidas é que elas começam a falar em outras línguas, que não são compreendidas por nós, e na situação de atos, obviamente, você tem a situação na qual as pessoas foram batizadas e falavam línguas que estavam sendo compreendidas, agora, também existe uma teoria que diz que, na verdade, é o Espírito Santo que estava traduzindo no ouvido das pessoas, então, você pode teorizar o quanto você quiser, a evidência é, elas são revestidas do Espírito Santo de Deus e falam em outras línguas, e é línguas que não são compreendidas, e aí, quando você tem essa experiência, você agora tem aquela igreja que estava entrando num marasmo, numa fraqueza espiritual, num comodismo, né, virando um outro tipo de catolicismo, então, a gente olha o catolicismo e acha algo tão estranho, tão distante, a gente vira católico rapidinho, é só você tirar o Espírito, se você tirar o Espírito, a gente vira uma outra forma de catolicismo, catolicismo sem santo, e aí, você começa a beatificar outras coisas, você começa a virar outra ritualística, por quê? Quem é a vida da igreja, esse é o ponto, quem é a vida do cristão, quem é a vida do culto, é o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, sem chance, como o Salmo diz, retiras o teu Espírito e eles morrem, porque o Espírito Santo é a vida de todas as coisas, ele é a vida do universo, como no texto de Gênesis, que o Espírito se movia sobre a face das águas, o que você acha que era isso? O Espírito Santo é um agente dinamizador de todas as coisas, então, ele dá vida a mim, ele dá vida à igreja, num conjunto maior, ele dá vida ao mundo, ele dá vida ao universo, o universo tem este movimento, tem esta vida, por causa do Espírito Santo que é Deus e que lhe concede esta vida e este movimento, ele move todo o universo, através da sua força, através da sua vida, então, quando estudamos sobre o Espírito Santo de Deus, estudamos sobre a vida da igreja, a vida, aquele que vive e fica a igreja, então, a igreja da atualidade, que é herdeira desse grande movimento pentecostal, ela tem que ter um particular apreço por esse estudo, pelo estudo do Espírito Santo, para quê? Como falei, já no começo da minha fala, para fazer o resgate, por que esse resgate é necessário? Porque está havendo uma deturpação, está havendo uma grave deturpação do pentecostalismo, e a matéria de pneumatologia, ela é fundamental para nós batermos uma estaca doutrinária onde é o referencial bíblico da ação do Espírito Santo, o que é referencial bíblico e o que é invenção ou da carne ou do diabo, tem muitos movimentos que estão se agregando ao pentecostalismo, que são carne, manifestação carnal, certo? Que é exibição humana, então, o homem, muitas das vezes, se vê alegre, motivado, eufórico, devido a algumas palavras, devido a algumas pregações, algumas ministrações, e eu digo para você, existe uma matéria chamada retórica, por meio da qual você aprende a construir falas, sermões impactantes, e dependendo da perícia, da técnica, daquele que está fazendo exposição, e aí você tem toda uma impostação de voz, você tem todo um comportamento gestual, você tem as frases certas nos lugares certos, você tem uma leitura de auditório, onde você vê que esse aqui já está com o semblante abatido, aquele está indiferente, aquele já está eufórico, e aí você vai aplicando cada determinada frase ao endereço certo, e você consegue produzir um efeito, e as pessoas muitas das vezes, elas entram num processo eufórico, muitas das vezes você tem a situação na qual ela vem para a igreja, ela já muitas das vezes já está se autoinduzindo, já vem esperando aquilo ali, pegou fogo, o teto voou, o pregador quebrou tudo, essas frases, só para a gente entender qual é o contexto, e aí a pessoa já vem se autoinduzindo, e aí quando aquela pessoa que conhece também já desse jogo, dessa dinâmica, ele dá aquilo que ela estava querendo já, que ela já estava se autoinduzindo para ter, e aí aquilo pega fogo, mas não necessariamente aquilo se traduz, está certo, numa ação efetiva, aí onde entra o que é avivamento, o que é verdadeiro, o que é genuíno avivamento, aí você pega da mesma forma como eu falei para você, o pentecostalismo surgiu de estudo bíblico, e de oração, e de prática, estudo bíblico, oração, e prática, aí surgiu o pentecostalismo, Deus trouxe esse grande reacender da chama, é como aquele texto de Isaías, ele não quebrará, ele não despedaçará a cana quebrada, nem apagará o pavio com fomega, então era como, as pessoas estavam como canas quebradas, mas não desligadas totalmente, é onde ele vem e restaura, e ele não apagará o pavio com fomega, ou seja, tinha chama, não é que a igreja apostatou, a igreja tinha o Espírito Santo de Deus, só que era uma chama que havia sido muito diminuída, por causa do formalismo, por causa do comodismo, em que eles tinham entrado, e aí como Isaías profetizou, ele nem quebrará, nem esmagará a cana quebrada, ele conserta, e nem apaga o pavio com fomega, ele reacende, aí Deus veio e jogou gasolina, e aí deu essa chama, chama pentecostal, e aí teve um avivamento, no que esse avivamento se traduziu? Em ação efetiva, as pessoas queriam mais de Deus, queriam vivenciar milagres, queriam evangelizar, queriam pregar, mudar a face da terra, por meio da pregação, aí você tem um Daniel Berg, um Gunnar Winger, que são europeus, estão lá na Califórnia, vivenciando aqueles momentos, aqueles encontros avivalistas, e você tem um profeta que é usado para falar com eles em português, e aí tem a tradução, e aí fala acerca da missão deles aqui para o Brasil, em Belém, e aí eles vão procurar no mapa, onde é que é Belém? É no Pará, eles pegam lá o navio, vem para o Pará, desembarca ali, sem saber falar português, até que o pessoal vê eles falando que é a língua engraçada, fala, a gente conhece um pastor que fala também essa língua aí, essa língua estranha, essa língua engraçada aí, que vocês falam, chamou um pastor batista, tradicional, e aí abrigou eles durante um tempo, mas quando eles começaram a fazer curso de oração, e começaram a falar sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, com evidência em línguas, aquele negócio não deu certo mais, quando foram expulsos, e ali formou a primeira igreja, a igreja célula, da onde vai vir a Assembleia de Deus, que é a igreja Missão, é Missão Pentecostal, uma coisa assim, Missão de Fé, isso é, Missão de Fé? Apostólica, é, Missão de Fé Apostólica, que aí vai surgir a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, aí ele consulta os irmãos se eles querem continuar com a Missão de Fé Apostólica, ou adotar também a Assembleia de Deus, eles adotam a Assembleia de Deus, aí fica a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus aqui, né, mas aí, quando a gente olha, tanto esse referencial histórico, contemporâneo, né, da nossa época, quanto os avivamentos bíblicos, pode ser outro, tudo bem? Todos os avivamentos estão fundamentados em cima de texto, todos os avivamentos estão fundamentados em cima de atitude, estão fundamentados em cima de quebrantamento, né, de humilhação diante de Deus, quando você vê o grande avivamento de Josias, Josias, já estava lidando com um povo que já estava caminhando para uma condenação certa, né, o cativeiro babilônico, mas Josias se humilha diante de Deus, Deus, ele manifesta sua misericórdia, né, por Josias, e Josias, de fato, promove um grande avivamento, aí depois você vê cativeiro babilônico, retorno, o grande avivamento com Esdras, novamente, texto bíblico, leitura, estudo, quebrantamento, humilhação, e resultado, uma forma diferente aí de viver, ter que refletir na vida, ter que refletir na ação, ter que refletir na prática, se não acontece isso, não é avivamento, esquece, é barulho, é barulho, é empolgação, é autoindução, é esse tipo de coisa, então, o avivamento, bíblicamente falando, ele resulta numa ação direta na vida, aí quando falamos acerca disso, estamos resgatando o que? A raiz do pentecostalismo, e a raiz do pentecostalismo está na Sagrada Escultura, e é onde a gente estudar a pedematologia, é olhar exatamente para a base de toda a nossa ação, entender quem é o Espírito Santo de Deus, e respeitar a sua maravilhosa pessoa, entender a grandiosidade desta pessoa, que ele é Deus, ele não é a terceira categoria de Deus, porque a gente geralmente coloca pai, filho e Espírito Santo, é o primeiro, o segundo e o terceiro, o primeiro, medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de bronze, tipo para não ter dó, mas isso aí é uma visão humana distorcida, essa categorização de primeiro, segundo e terceiro para a trindade não vale nada, nada, não influi nada neles, por quê? Porque os três são um Deus, pai, filho e Espírito Santo, são pessoas diferentes, mas eles são um Deus, porque é uma mesma essência, eles não estão em conflito um com o outro, eles estão trabalhando na harmonia mais perfeita de todo o universo, e em nenhum lugar do universo você vai encontrar uma harmonia tão perfeita como no pai, no filho e no Espírito Santo, e aí, o Espírito Santo é menor do que o filho? Não, o Espírito é menor que o pai? Também não, o pai é maior que o filho? Não, ah, Jesus disse, o pai é maior que eu, quando ele estava encarnado, quando ele havia passado pelo processo da Akenosis e entrado num corpo humano, então naquele estado ele disse com verdade, o pai é maior que eu, mas ele foi recolocado na glória, como ele mesmo disse, que tinha junto ao pai antes, que ele já desfrutava, já gozava desde toda a eternidade, e assim temos, os três, as três pessoas têm o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma eternidade, está certo? A mesma glória, o Espírito Santo de Deus está nessa categoria, e aí, quando? Nós temos que ter um estudo muito sério acerca da pessoa do Espírito Santo, eu quero começar com a declaração de fé da Assembleia de Deus, que é um livro extraordinariamente importante, porque com esse livro aqui, você começa a interagir com a posição oficial da igreja, o que a igreja pensa a respeito dessas doutrinas, como é que a igreja se posiciona, esse livro aqui é fruto da direção do Ezequiel Soares, que é o líder do setor de apologética, da Assembleia de Deus, com uma equipe, não é o fruto de uma cabeça só, é uma equipe que trabalhou durante alguns anos e produziu esse documento a partir de outras declarações de fé que já haviam, a Assembleia de Deus publicava no jornal Mensageiro da Fé, está certo? As declarações doutrinárias, e eles então trabalharam melhor essas declarações e produziram esse documento, você tem os 16 artigos e você tem os 24 capítulos discutindo teologicamente acerca desses artigos, eu vou ler para vocês somente o Cremos, que é o primeiro ponto aqui do capítulo 6 sobre o Espírito Santo, olha só como que a igreja se manifesta em relação a isso, Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28,19, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador, outro Paráclitos, da mesma qualidade, somente o Espírito Santo poderia substituir aquilo que Jesus estava fazendo, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, Espírito Santo que tem a mesma qualidade, olha só, eu guardei o Pai, como disse, e ele nos dará outro Consolador, para que vim convosco para sempre, João 14,16, o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo, o Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2,12, como havia declarado o credo de Atanásio, credos são declarações oficiais da fé, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo, o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado, não há três incriados, mas um só, porque em essência é um só Deus, Ele é o Espírito Eterno e existe por si mesmo, Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho, os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas Ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois Ele é o Senhor, o Senhor é o Espírito, maravilha, e aí quando nós temos essa aproximação com o Espírito Santo de Deus, nós temos uma aproximação com alguém, está certo? com alguém que está constantemente interagindo conosco, que está constantemente, antes de sermos salvos, o Espírito que convenceu o homem do pecado, a justiça do juízo, então antes mesmo de sermos salvos, foi o Espírito Santo de Deus quem foi trabalhando, minando essa resistência para que nós abríssemos o ouvido para o Evangelho, abríssemos o ouvido do nosso coração para a entrada do Evangelho, o Evangelho da Graça, é o que Arminio chama de Graça Preveniente, então Deus, antes mesmo da nossa salvação, já estava trabalhando pela nossa salvação, já estava interagindo conosco, por meio do Espírito que traz esse convencimento, ah, eu acho que eu vou na igreja, por quê? porque minha vida não está boa, eu preciso mudar, preciso me ajustar, algumas pessoas chegam à conclusão de que elas foram atrás de Deus porque elas precisavam de Deus, e na verdade elas só deram algum ouvido à palavra de Deus porque o Espírito Santo de Deus já estava as convencendo, então aquela coisa, dê um passo para Deus que Deus dá dez passos para você, eu digo para você que Deus deu onze passos, porque você não tinha interesse nenhum em Jesus, eu não tinha interesse nenhum em Jesus, eu não tinha interesse nenhum em salvação, eu não tinha interesse nenhum em nas coisas de Deus, principalmente porque ser evangélico sai muito caro, dá muito trabalho, e é muito desafio, então você geralmente está em contradição com o mundo, então não vale a pena, olha só o que eu presto no que eu estou dizendo, não vale a pena na ótica humana ser evangélico, ser um verdadeiro evangélico, não um falso, um verdadeiro, que paga o preço, que prega, que está em contradição com o mundo, que está em santificação, que nega a própria carne, não vale a pena, então por que você é? Ah, porque Jesus Cristo me alcançou, eu senti o perdão divino, eu tenho a presença do Espírito Santo, e como Pedro falou muito sabiamente, no final do discurso de Cristo, o discurso mais duro que ele fez, no qual a multidão se espalhou, e ele ainda convidou os discípulos a irem junto, Pedro foi muito sábio, ao sintetizar exatamente a razão pela qual nós estamos aqui, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Onde é que eu vou procurar agora? No bar? No forró? No boteco? Não, lá eu já sei que lá é tudo perdido, não tem mais nada que eu conseguir lá, só tu tens palavras de vida eterna, então fácil ou difícil eu fico aqui, aguentando o que tiver que aguentar, então quando a gente olha para isso, a gente começa a entender qual é a nossa relação com a expedição de Deus, que antes da gente ser salvo, ele já se relacionava conosco, nós sendo salvos, nós só podemos servir a Deus de uma forma correta, se nós estivermos sensíveis a voz de espírito, tanto que Paulo diz, andeis conforme a lei do espírito, e não cumprireis a vontade da carne, então a lei do espírito é a única lei preventiva, todas as leis, são leis que punem o ato infracionário, então as leis existem ali, se você matar, a pena é tal, se você roubar, a pena é tal, se você atentar contra o pudor, tal, todas as leis são posteriores, o crime e a condenação, o crime e a condenação, a lei do espírito é a única que é preventiva, porque quando você cria no seu coração a intenção de pecar, o espírito santo de Deus está interagindo com você, aí Paulo diz, se você andar conforme essa lei, você não vai cair, porque quando você teve o desejo de pecar, o espírito santo de Deus já te incomodou, isso aqui não me agrada, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui vai prejudicar a sua salvação, isso aqui vai prejudicar a sua comunhão, não faça, saia daí, saia dessa roda de escanecedores, saia desse ambiente, não vá para determinado lugar, o espírito santo de Deus é o único que interage a priori, não a posteriori, e aí nós temos algo extraordinário, quando nós compreendemos e quando nós respeitamos, agora se você não tiver a devida atenção a isso, você não vai estar se beneficiando disso, então veja, ele fala aqui na página 3, aí eu vou dar uma passada aqui, de forma geral, e o pastor Adelício ele vai complementando nas próximas aulas, então qualquer dúvida que ficar, ele vai trazer uma complementação, mas ele aborda a história da ação do espírito, aí ele vai trazer a ação do espírito santo no antigo testamento, ele vai elencar vários exemplos, mas basicamente, o que ele vai falar nessas linhas aqui nesse texto, ele vai citar a criação, como eu já citei para vocês na minha fala, que o espírito santo de Deus se movia sobre a face das águas, ele vai citar por exemplo, olha só a fala de Deus, logo depois, logo antes da situação em que vai haver Noé e a construção da arca, que Deus vai olhar, e não vai olhar para toda a terra e não vai achar um justo, nem um justo sequer, aí ele acha Noé que era fiel nas suas gerações, olha a fala anterior, porque o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, essa questão dele também é carne, a linguagem como é muito antiga, então os tradutores eles tem que ficar nessa, de ser fiel àquela linguagem antiga, mas também tornar compreensível para a sociedade atual, então ela fica às vezes um tanto estranha, e aí você pode adotar uma outra versão, uma NVI que tenta trazer um esclarecimento maior, mas basicamente do que ele está falando, que o espírito santo estava contendendo, que o espírito santo estava interagindo, porque ele disse que não interagirá mais, por quê? Porque também é carne, esse também é carne é, a porção dele, está certo? Da sua mentalidade humana, carnal, animal, prevaleceu sobre a racional, prevaleceu sobre aquela, com quem o espírito santo interage, e que bloqueia a ação maligna, bloqueia a malignidade, então o homem, ele matou a consciência, ele sufocou, está certo? a consciência, por meio da qual o espírito santo interage, tanto que, Deus disse, não contenderá mais, porque ele também é carne, ou seja, ele deu lugar total à carne, à sua devassidão, à sua violência, à sua agressividade, tanto que, aquele camarada Lameque, Lameque, ele cantando para suas esposas, aquilo é um verso, ele diz, Caim matou, aquele que matar Caim, será julgado sete, e aquele que matar Lameque, será julgado sete vezes sete, setenta vezes sete, porque Caim matou, e eu, matei um homem, porque me feriu, e um jovem, porque me pisou, ele canta isso, em verso e prosa, ou seja, está se gabando, se ufanando, da sua violência, da sua agressividade, só para a gente ter uma noção, de a que expediente, chegou o homem, quando não deu mais ouvidos, a ação do espírito, e aí qual o nosso foco aqui? O espírito santo, a ação dele, atual, de refrear, a malignidade humana, de convencer o homem, do pecado, da justiça e do juízo, algumas pessoas, pensam, que Cristo, ao fazer essa declaração, ele estava falando de algo, que estava sendo inaugurado ali, o espírito santo, convenceu o pecado, da justiça e do juízo, muito bem, a partir de quando? Algumas pessoas, pensam, que começou ali, quando Jesus falou, não, Jesus Cristo, disse essa frase, por quê? Porque esta é uma ação do espírito, desde sempre, desde o começo da humanidade, desde quando o homem, não estava mais em plena comunhão com Deus, no Éden, e agora entra, as alianças da consciência humana, do patriarcado, da lei, e por aí vai, o espírito santo de Deus, em todas as eras, sempre esteve fazendo o mesmo trabalho, convencendo o homem, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, e aí, na situação do dilúvio, o ser humano, não prestava mais atenção, não dava mais qualquer atenção, a voz do espírito, quando veio a situação, na qual a sociedade, se corrompeu tanto, que olha o diagnóstico de Deus, Deus passa a humanidade, em um raio X, e diz, não há um justo, um justo sequer, ele não, presta atenção nas palavras, ele não disse santo, ele disse justo, então, uma coisa é ser santo, outra coisa é ser justo, então, ser santo, é aquele que atende, aos padrões de Deus, ser justo, é aquele que atende, a um mínimo, de padrões humanos, de justiça, ou seja, que não é, agressivo, em demasia, que, não é, engana, né, os seus, é, os seus, os seus próximos, né, que não atenta contra, né, a vida do seu próximo, de forma irresponsável, então, estamos falando de justiça humana, apenas, e aí, Deus olha, não está falando nem de um padrão de santidade, elevada, divina, ele está falando de um padrão de justiça humana, ele passa para a justiça, e fala, não há nenhum justo, nenhuma pessoa que, refreie, a sua malignidade, né, que refreie, a sua, é, concupiscência, né, seu desejo carnal, é, devasso, eles não estão refreando mais nada, é onde vem o grande colapso do juízo, não é, constrói a arca, por meio dela, ela estava anunciando o juízo divino, e aí nós vimos, o Espírito Santo está interagindo, desde aquela época, interagiu, na chamada, na, na, na relação de Deus com Abraão, o Espírito Santo de Deus estava presente, ali naquele, naquele relacionamento com Abraão, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre Moisés, então, Moisés, ele vai, ter, do seu Espírito, compartilhado com mais 72 anciãos, tá certo, então, aqueles anciãos vão ajudar Moisés a julgar o povo, e aí Deus pega do que? Do Espírito que está em Moisés, e reparte com mais 72 anciãos, que vai constituir, né, aquilo que futuramente será chamado Sinédrio, né, aquela corte de justiça, então, o Espírito de Deus estava sobre eles, agora, olha só que coisa interessante, para a gente entender, como era a ação do Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, enquanto que hoje, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, que são lavados, tem seus pecados apagados, pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, tem seu nome escrito no Livro da Vida, né, e estão em comunhão, todos eles tomam-se tempo e morada, então, você tem uma igreja, aí, quantos milhões de pessoas, são salvos verdadeiramente, e estão no corpo de Cristo, pronto, cada um deles, é tempo e morada do Espírito Santo de Deus, cada um deles, é tempo e morada, do Espírito Santo de Deus, é uma situação neotestamentária, pós-pentecostal, no qual o Espírito está derramado com abundância, no Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo de Deus, que era dado especificamente, tanto que você tem, Moisés é que tem o Espírito Santo de Deus, está sobre Moisés, e os demais, estão todos obedientes à lei, tem que se submeter à lei, que o pacto que foi firmado lá no Sinai, obedecendo à lei, claro, devido à pecaminosidade humana, falham, erram, cometem diversos tipos de pecados, o que é feito em relação a eles? Os sacrifícios, o cordeiro, que é sacrificado no lugar deles, substitutivamente, e o sangue que é aspergido, sobre a tampa do propiciatório, para cobrir o pecado do povo, o yonkipu, o perdão nacional, então tudo isso é feito para quê? Para que Deus continue tolerando o povo, mas o povo não tinha, uma comunhão com Deus, num nível tal, que pudesse dizer, que o Espírito Santo de Deus está nele, que se move nele, mas somente sobre pessoas específicas, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre reis, sobre pessoas que são levantadas por Deus, juízes, por exemplo, que são levantadas por Deus, aí o Espírito repousa sobre aquela pessoa, e aquela pessoa é levantada para uma grande obra, então a situação que era específica de Moisés, e que era específica de alguns personagens no Antigo Testamento, agora é uma situação coletiva sobre nós, então eu, você, 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 todos que estão em comunhão, tem o Espírito Santo de Deus, dentro de si, então você tem o selo, você é morada, dentro de uma hora do Espírito Santo de Deus, você tem uma comunicação direta com Deus, sem necessidade de intermediários, porque Cristo abriu para você essa comunicação, e o Espírito Santo de Deus é que motiva, e que dirige você, nessa comunicação com Deus, aqui,